Olá, querida família benfiquista. Tenho em mãos uma notícia fresquinha que, certamente, vai pegar muitos de nós de surpresa. Estou aqui para compartilhar com vocês todos os detalhes neste vídeo. Mas, antes de prosseguirmos, quero fazer um pedido especial a todos os apaixonados pelo nosso glorioso Benfica. Por favor, considerem se inscrever no nosso canal. Fazendo isso, vocês garantem que estarão sempre entre os primeiros a serem informados sobre tudo o que acontece com o nosso amado clube. Não esqueçam de ativar o sininho de notificações e selecionar a opção Todas, assim, vocês não perderão nenhuma de nossas atualizações. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar na notícia que temos para hoje. Houve quem criticasse o Benfica por não aceitar uma oferta de 15 milhões de euros por Rafa Silva, considerando a decisão como ingênua. Porém, aos 30 anos, o talentoso jogador português se tornou uma das peças fundamentais do clube nesta temporada. Sua influência tem sido notável, contribuindo de maneira significativa para as aspirações do Benfica em conquistar o título nacional e fazer uma campanha. Destacada na Liga Europa Desde o início da época, Rafa tem sido um sinônimo de consistência e eficiência no ataque encarnado. Dotado de habilidade técnica excepcional e uma inteligência tática apurada, o extremo tem desempenhado um papel crucial nas estratégias delineadas por Roger Schmidt, o treinador do clube. Mesmo nos momentos de dificuldade da equipe, Rafa Silva se destaca pela sua entrega e determinação, contribuindo com gols e assistências que têm sido fundamentais para os objetivos do Benfica. Diogo Luís, ex-jogador do Benfica e agora comentador desportivo, recentemente enfatizou a importância de equilibrar os aspectos desportivos e financeiros na gestão do clube. O rendimento de Rafa está excepcional. Lembro-me das discussões no início da época, onde diziam que o Benfica estava cometendo um erro ao não aceitar uma oferta de 15 milhões de euros por ele. Isso é um exemplo claro de como uma gestão bem equilibrada deve ser feita, afirmou Diogo, em declarações à CNN Portugal. Ele acrescentou, O objetivo principal do Benfica não é meramente financeiro, mas sim o desempenho desportivo. Essa postura mostra uma visão de longo prazo por parte do clube, valorizando o impacto desportivo de seus jogadores em detrimento de um ganho financeiro imediato. Benfiquista, quero saber de você qual a sua opinião sobre essa notícia e deixe seu comentário nesse vídeo. E já se inscreva em nosso canal e receba todas as notícias do nosso glorioso. Até as próximas notícias do nosso Benfica.